Fala galera, então agora eu vou mostrar aqui pra vocês a como tá instalando o Fire TV Stick da Amazon Passa a Passa, então, mora lá? Então galera, o Fire TV Stick da Amazon, como vocês estão vendo, o legal dele é que é um dispositivo pequeno Dá até pra você tá colocando aí no bolso, ele no caso parece até com um pendrive Aí o Fire TV Stick, ele tem a ponta HDMI, que é essa ponta aqui, onde é só você tá encaixando lá na TV Que ele vai tá transmitindo a imagem E também tem a entrada aqui pro cabo de alimentação que vai pra tomada Quando você colocar ele lá na tomada, ele já vai tá ligando automaticamente Tem duas opções, você pode colocar no caso o cabo na tomada Ou colocar em uma das portas USB da própria TV Aí quando você ligar a TV, automaticamente vai tá ligando ele também Olha aí Então ele tem a entrada, a saída aqui no caso HDMI E tem a entrada aqui pro cabo de alimentação Porém, caso a sua TV seja próximo da parede Aí não vai dar dano pra encaixar, no caso, na entrada HDMI da TV Aí ele vem também com esse suportezinho aqui, esse adaptador Que você pode tá encaixando ele, aqui assim ó A entrada HDMI aqui nele Encaixou Aí essa ponta agora vai pra TV Aí por exemplo, se tiver uma parede aqui Aí você pode tá fazendo assim Pra tá encaixando Olha aí Você pode fazer isso aqui assim ó Aí você encaixa Aí ele vai tá ó Vai tá dando pra você tá instalando Mesmo se tiver próximo da parede da sua TV Ou de alguma outra coisa Então é bem legal aqui Esse adaptador aqui E já vem com ele Além disso Ele vem aqui também com o cabo aqui De alimentação Que é esse cabo aqui ó Onde você vai pegar essa ponta aqui Vai conectar aqui nele Na entrada aqui da alimentação Aí essa ponta aqui é como eu falei Vocês podem tá usando o adaptador Pra colocar na tomada Que no caso é esse adaptador aqui ó Encaixou aqui Beleza Você já pode tá colocando ele lá na tomada Colocando na tomada Ele já vai tá ligando Ou você pode conectar a porta aqui USB No USB da TV Pra assim que você ligar a TV Tá ligando ele também E ele vem com um controle Controlezinho aqui ó Como esse Lembrando que as versões mais recentes aí Tem comando de voz Essa aqui no caso é a primeira versão Então não veio com comando de voz Mas se você for comprar agora As atual tem Comando de voz Onde temos os botões aqui de Pausa Avançar Retroceder Botão home Botão de voltar E as opções E aqui as teclas de navegação Então É muito fácil de você tá instalando aí O Fire TV Stick aí Na TV Se vocês gostaram dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comente Compartilhem Valeu